Seguindo a orientação de Gandalf, a comitiva passou sob o Arco do Norte. Viram-se em um largo corredor. À medida que o seguiam, o brilho se intensificou, e viram que ele vinha através de um portal à direita. Era alto e de topo chato, e a porta de pedra ainda pendia dos gonzos, meio aberta. Além dela, havia uma grande sala quadrada. Era fracamente iluminada, mas aos olhos deles, depois de tanto tempo no escuro, parecia de um fulgor cegante, e piscavam ao entrar. Seus pés remexeram uma poeira funda no chão e tropeçaram em objetos deitados no portal, cujas formas de início não conseguiam distinguir. A sala era iluminada por um largo poço nas alturas da parede oposta, a do leste. Ele se inclinava para cima, e bem no alto podia-se ver uma pequena mancha quadrada de céu azul. A luz do poço caía diretamente numa mesa no meio da sala, um único bloco oblongo com cerca de dois pés de altura, sobre o qual estava posta uma grande laje de pedra branca. Parece um túmulo, murmurou Frodo, e inclinou-se para a frente, com uma curiosa sensação de pressentimento para olhá-la mais de perto. Gandalf veio de pressa para o seu lado. Na laje havia runas profundamente entalhadas. — Estas são runas de Tyron, como se usavam antigamente em Moria, disse Gandalf. Aqui está escrito nas línguas dos homens e dos anãos. — Balin, filho de Fundin, senhor de Moria. — Então ele está morto, disse Frodo. — Eu temia isso. Gimli puxou o capuz sobre o rosto. — E como prometido, Moria chegou no Histórias Não Contadas. Assim como na história de Aragorn, nós tivemos uma introdução dessa história no ano passado, no mês de outubro, com o episódio Retorno a Aragorn. Naquela época, a galera já estava ansiosa por uma continuação, e ela chegou. E assim como na história de Aragorn também, nós vamos dividir essa história em mais capítulos, para contá-la com todos os detalhes que ela merece. A única diferença é que a história de Aragorn tem muito mais capítulos e vai continuar ano que vem. Já a história de Balin, nós vamos terminar esse ano. Eu a dividi em três capítulos, que não vão ser seguidos. Eles aparecerão durante esse ano em histórias intercaladas. Eu optei por fazer assim, para a gente ter várias histórias diferentes e não ficar muitos meses na mesma história. Como vocês puderam perceber no vídeo de abertura, na trilogia de filmes e para quem já leu os livros da trilogia do Senhor dos Anéis, essa é uma tragédia épica. E é dessa forma que eu vou tentar retratá-la para vocês. Como ela tem um tom muito sombrio e tenso e um final trágico, eu procurei colocar um pouco de leveza nos dois primeiros episódios, sem perder a carga dramática que a história tem. Então amanhã, o episódio será um pouco agridoce, pois nós teremos a Reconquista de Moria, contando a história de quando eles chegam em Moria, a reconquistam e Balin se torna o Senhor de Moria. É uma história de vitória, mas que tem suas perdas. O segundo episódio será um pouco mais leve, e contará sobre o tempo que Balin e os Anãos ficaram em Moria. Teremos alguns easter eggs, como por exemplo o Portão Oeste de Moria. E a história intercalará Moria e Erebor, pois por um tempo havia comunicação entre eles. E a última história, então, será o final épico, heróico e trágico. Então preparem os seus lenços e os seus corações, o que vocês vão precisar. E como vocês já sabem, curtam, comentem, comprem pelos nossos links na nossa página lá no Surmarino, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, e compartilhem com os amigos que vocês sabem que vão gostar das histórias dos anãos. Então, prepare o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem história épica, amanhã tem anãos, amanhã tem mais histórias não contadas. e 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 amanhã tem mais histórias não contadas. Obrigado.